Suave, galera! E fala aí, rapaziada! Eu sou o Tiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero ver junto com vocês os gols mais perdidos do mundo. Eu assistindo aqui antes, eu falei, meu senhor amado! Então eu vou trazer aqui pra vocês 5 gols mais perdidos do mundo, e tem até craque aqui no meio, hein? Messi, Cristiano Ronaldo, que nem mar... O que que aconteceu? Mas antes que eu ia lembrar vocês que o primeiro link da descrição é do OneFootball. É um aplicativo onde você recebe tudo sobre o seu time favorito, seleção favorita, campeonato favorito. Você consegue acompanhar jogos também em tempo real pelo aplicativo. Então baixe aí o primeiro link na descrição. É um aplicativo de graça, pega iOS, Android, então baixe aí o primeiro link. Então bora reagir, não esquece que meu Instagram também tá na descrição. Vou botar o fonezão, vocês sabem que depois que eu boto o fone, automaticamente vocês têm que deixar o like. Vou esperar que vocês deixem o like. Então bora lá! Eu abri aqui o YouTube e separei 5 gols mais perdidos. E eu separei um aqui, galera, que é muito recente, que vocês não vão acreditar. Como que o cara perdeu esse gol? Eu tô até agora sem acreditar. Foi por esse gol que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Mas eu vou deixar ele por último. Então assiste até o final que o último gol que eu vou mostrar pra vocês é realmente inacreditável, mano. Eu não tô acreditando até agora. O primeiro gol inacreditável que eu quero mostrar pra vocês é do Cristiano Ronaldo, que ele perdeu contra o Barcelona. Já faz um tempo que ele perdeu esse gol, mas eu quis trazer aqui pra vocês verem que craque também perde gol na cara. Então vamos reagir e gol! Olha lá, na cara! Olha o narrador! Olha o narrador! Vamos ver o narrador de novo, vamos! Mano, o narrador não acredita no gol que ele perdeu. Ele passou um pouco do tempo da bola, tipo, o cara tocou pra ele, ele passou e acabou tentando se ajeitar ali com o corpo, mas já foi perdido já. O Cristiano Ronaldo que faz cada golaço de bicicleta, o cara perdeu um gol desse. Foi 2017 esse gol, se eu não me engano, tá? Mas esse é o primeiro gol que eu vou mostrar pra vocês, inacreditável, que foi o que o Cristiano Ronaldo perdeu. Então agora pra ficar um pouco equilibrado, eu vou mostrar pra vocês um gol que o Messi perdeu na cara do gol. Já fazem alguns anos, mas eu queria mostrar pra vocês aqui também e gol. Ó, o Xavi cruzou e o Xavi ainda jogava nessa época. Sobrou pro Messi! Ô, Leonel Messi! Olha aí, eu não acredito, né? Olha o replay disso! Na cara! O cara cobre o goleiro, faz gol de todo quanto é jeito, até na hora que a bola tá na cara, ele consegue perder um gol desse. Antes que alguém fale alguma coisa, também tem um gol perdido na cara do Neymar que eu vou mostrar pra vocês. Vai ser o terceiro gol mais perdido aqui que eu vou mostrar. Foi do Neymar contra o Equador, acho que foi na Copa América de 2014, eu não sei. Mas foi contra o Equador dia 9 de novembro de 2014 e gol. Vamos ver esse gol que o Neymar perdeu. Tá meio ruim a imagem, mas vamos ver. Não, ó, não acredito. Tanto jogador que não faz isso não acredita, mano. Dá até risada. Olha, só ele e o gol. O cara tá na cara do gol e ele consegue chutar a bola no travessão, mano. Meu Deus do céu. Tem que não ter sorte, mano. Tem que não ter sorte. Tem que estar num dia de muita má sorte pra acontecer isso. Pra vocês verem que os craques também perdem gol, né? Eu trouxe do Neymar, do Cristiano Ronaldo e do Messi. Então agora eu vou mostrar pra vocês o gol de um cara que não é conhecido, mas foi um gol perdido na cara. E eu achei muito engraçado. Então eu tô aqui trazendo pra vocês. E o próximo vai ser o gol mais perdido do mundo. Vocês vão concordar comigo. Eu vou mostrar. Aguenta mais um pouco. Esse daqui é do Denis Van Duen. Eu acho que o nome dele é assim. Vamos ver. Parece que é um futebol meio de várzea. Você ainda não sente de que... Olha lá, ó. Olha o gol. O cara não acredita. O cara tá na cara do gol, ó. Olha isso. Ele vai encher o pé. Pra que encher o pé na cara do gol, mano? Eu ia com a bola até o dentro do gol, só pra não ter dúvida. Só pra não ter dúvida, mano. Eu vou mostrar pra vocês o gol mais perdido do mundo. Vocês vão concordar comigo. Comentem aí, depois que vocês assistirem esse gol, se é o gol mais perdido do mundo ou não. Porque, mano, nossa, tá inacreditável demais. E é recente. O jogo foi ontem ou antes de ontem e o cara conseguiu perder esse gol. Na verdade, ele não perdeu. Ele tirou o gol do amigo. Eu vou mostrar pra vocês. Foi no jogo do PSG. Eu tô até com a camisa do PSG aqui pra mostrar. Foi no jogo do PSG, onde o Chupo Moutinho tirou um gol do Yankuku. Eu não sei o nome dele, mas... Mano, vocês vão ver. Assiste comigo, ó. O cara cobre o goleiro. Deu pra perceber aqui? Vai ter replay. O Yankuku, não sei como fala. Ele cobre o goleiro, a bola tá entrando. O Chupo Moutinho, ele para a bola em cima da linha. Ele vira um zagueiro ali. Olha o replay, olha o replay. A bola entrando. Olha isso. Me explica o que que ele pensou ali na hora. Ele para a bola e ainda tenta não tocar com o outro pé. Tipo, ele foi muito um zagueiro ali. Além de ele parar a bola, ele tirou o outro pé pra qualquer coisa dar um toquinho ainda e a bola ir devagarzinho entrar no gol. Não, ele não toca. Ele tira o outro pé também. Não dá pra entender esse gol. Eu acho que é o gol mais perdido do mundo. Porque, mano, a bola tava entrando. Ele não chutou pra fora. Ele parou a bola. Ai, minha nossa senhora. Mas, galera, quem assistiu até o final, que comentem se vocês acham que esse é o gol mais perdido do mundo ou não. E comentem qual o gol que vocês acham. Eu falei que ia valer a pena. Se você assistiu até o final, valeu a pena, né? Porque esse gol é inacreditável demais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal, se não for inscrito no botãozinho vermelho aí. É de graça. Também segue o Instagram, Thiago Lealtinho, que está na descrição. E comente a ideia de vídeo também pra eu trazer futuramente. Se vocês curtirem a ideia desse daqui, eu trago mais, beleza? Até o próximo vídeo e tchau.